Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 8 de julho. Está começando agora mais um programa Conecta. Estamos ao vivo aqui diretamente da entrada do plenário da Assembleia Legislativa. Eu sou a jornalista Daniela Leigas, da Rádio A.L. Aqui comigo está João Guedes, também da Rádio A.L. Bom dia, João. Bom dia, Dani. Então, hoje estamos ao vivo diretamente da TV da Assembleia Legislativa e também das nossas redes sociais. Começamos o programa de hoje falando sobre o combate à pedofilia. Primeira semana de julho, os primeiros dias de julho, elas são lembradas, foi instituído por uma lei aprovada aqui na Assembleia Legislativa como a Semana Estadual de Combate à Pedofilia. E para relembrar, para discutir esse assunto, conscientizar a população, hoje a Assembleia Legislativa está sediando um evento para tratar sobre essa questão do combate à pedofilia. Recebemos aqui hoje a deputada Marlene Fengler, do PSD. A deputada Marlene, ela é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é da Assembleia Legislativa. E ela está coordenando, vai ser uma mesa, um papo, uma mesa redonda, né, deputada, para discutir essa questão da conscientização do combate à pedofilia. Bom dia. Bom dia, Daniela. Bom dia, João. Bom dia a todos que acompanham esse programa da TVA, o Conecta. Muito interessante poder conversar com vocês aqui, falar um pouquinho sobre esse evento tão importante que a gente realiza hoje, um dos eventos, né, que é uma mesa redonda para discutir um tema que ainda é tabu, é um tema que a gente precisa dar luz a ele, a gente precisa discutir com a sociedade, por isso mesmo foi instituída, instituída por uma lei aqui aprovada na Assembleia Legislativa, a semana de debate sobre o combate à pedofilia aqui em Santa Catarina. Então, o que nós vamos fazer hoje é trazer especialistas, né, que vão tratar sobre o assunto, tanto trazendo dados, trazendo informações sobre números, né, sobre ações de prevenção, sobre formas de combate, enfim, discutir o assunto desde a conscientização até prevenção, combate e também trazer os entes, trazer as instituições que são responsáveis por discutir o tema, por implementar ações de combate, para que em conjunto a gente consiga falar sobre o tema, buscar soluções ou buscar caminhos para diminuir, para reduzir os números que aqui em Santa Catarina ainda são estarrecedores. Para vocês terem uma ideia, nós temos aí levantamentos que apontam que em torno de 3.800 casos são notificados, né, isso em 2000 e na verdade isso o último ano foi 2019, 3.800 casos de casos de violência sexual contra criança e adolescente, isso significa em torno de 10 casos por dia em Santa Catarina. Então, é um número que é inadmissível e nós, enquanto Assembleia Legislativa, enquanto Legislativa, enquanto instituição que representa as pessoas, nós temos a responsabilidade de falar sobre o assunto e buscar, através da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente, em parceria com as instituições que também cuidam desse, que tratam do assunto, buscar soluções, buscar caminhos para reduzir esses números e para, mas acima de tudo, dar luz ao tema, discutir o tema, ele tem que deixar de ser tabu, ele tem que ser um tema que faça parte da vida das pessoas e a partir disso a gente mudar a realidade. Deputada, a gente teve, a partir do início da pandemia, um momento em que as crianças passaram a ficar mais tempo em casa, mais tempo acessando a internet, por ter menos convívio com os amigos, saindo menos para a rua. Ao mesmo tempo, a gente tem o acesso à internet, está cada vez mais fácil. A senhora entende que essa questão da internet representa um desafio para o combate à pedofilia? Enorme, muito grande. Eu tenho um filho de 13 anos e vivo isso diariamente na minha casa, porque é muito difícil, eles têm muito mais conhecimento do que nós. Então, os pais precisam entender que eles precisam, acima de tudo, conversar com as crianças, acompanhar o que elas fazem pela internet, porque a internet é um mundo sem lei, um mundo sem dono. A doutora Patrícia, que é a delegada da Polícia Civil responsável por essa área, ela sempre fala isso, a internet é um mundo que, quando as crianças entram, elas estão ali sem nenhum tipo de filtro, sem nenhum tipo de acompanhamento. E aí, é um universo livre, onde elas têm acesso a coisas boas e a coisas ruins. E nós, enquanto pais, a sociedade como um todo, precisa entender que a gente precisa acompanhar, que a gente precisa estar próximo. E as instituições, como as escolas, como o poder executivo como um todo, quem cuida dos segmentos responsáveis, precisam fazer a conscientização também. Nas escolas dos professores, eles precisam ter a qualificação, ter a informação, para poder conversar com essas crianças, para poder passar as informações para elas, para tentar fazer com que as crianças entendam que aquele universo está disponível, ele é de fácil acesso, mas que precisa ter filtro, que precisa saber o que pode, o que não pode. E, se tiver casos também, se, primeiro, entender também o que é, de que forma que as abordagens podem ser feitas, e para que essa criança possa detectar, denunciar para os seus pais, ou para quem entender, para professores, enfim, para que aí, a partir disso, a gente possa, também a polícia, enfim, possa detectar as formas de abordagem que acontecem com as crianças e poder prevenir, poder combater os casos de violência. Está certo, deputada. Muito obrigada. Falamos com a deputada Marlene Fengler, do PSD, que é a presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, falando sobre esse evento que vai ter hoje, que é um debate sobre o combate à pedofilia, e, a partir das 10 horas da manhã, vai ter transmissão ao vivo pela TV da Assembleia Legislativa e também pelo YouTube. 10 horas da manhã, então, não perca esse debate, então, promovido pela Assembleia Legislativa. Vamos falar agora, então, sobre os destaques da sessão ordinária de ontem. Estamos aqui na frente do plenário da Assembleia Legislativa, onde teve mais uma sessão ordinária. Lembrando que é aqui dentro que acontecem os debates, acontece a aprovação de projetos de lei. E, ontem, também tivemos alguns destaques, né, João? Que destaque tu fala, tu destaca para nós hoje aqui? Então, Dani, eu acho que as manifestações dos deputados na sessão ordinária de ontem tiveram uma temática diversificada, né? Nós tivemos o deputado Sargento Lima, do PL, a deputada Ana Campagnolo, do PSL, e o deputado Macirso Pelsa, do MDB, tecendo críticas a um curso de extensão oferecido pela Universidade Federal de Santa Catarina, pela UFSC, aqui em Florianópolis, que é o curso de Alimentação, Reforma Agrária Popular, Agroecologia, Educação no Campo e Educação no Enfrentamento do Agronegócio e da Pandemia. As críticas dos deputados são focadas nessa questão de esse curso ter uma temática que critica o agronegócio. Os deputados entendem que essa temática não seria correta, uma vez que o agronegócio tem uma importância para a economia brasileira e para a economia de Santa Catarina. Os deputados também destacaram, o deputado Sopelsa também destacou a questão da importância do debate sobre a reforma da Previdência no Estado, que tem um déficit importante, que tem um custo importante para o contribuinte catarinense, a questão do déficit da Previdência. O deputado Sargento Lima também destacou, ele apresentou uma moção que acabou sendo aprovada, manifestando apoio ao projeto APEC, que tramita no Congresso Nacional, para o voto impresso nas eleições aqui no Brasil. E o deputado Sareta, do PT, ele destacou, ele cobrou do governo do Estado a formação de centros para atendimento das pessoas que sofrem com as sequelas da Covid-19. Nós temos um trechinho do momento em que o deputado fez essa manifestação no plenário da Assembleia Legislativa. Eu tenho proposto que o Estado faça isso, pode ser em parceria com os municípios. Já tem alguns municípios, inclusive, saindo na frente para criar esses centros. É muito importante, como eu disse, especialmente pacientes que evoluíram com limitações físicas e outras, em função do pós-Covid. Nós temos que pensar nesses pacientes e é importante que o Estado pense, uma equipe multidisciplinar, que pense, de fato, em dar essa estrutura, porque essa pandemia, infelizmente, causou gravíssimos prejuízos e nós continuamos aqui lutando para que essa vacinação aconteça o quanto antes possível, que possa ir para frente e para que a gente possa imunizar a população. e passar esta época tão terrível que a humanidade está vivendo. Bom, nós ouvimos aí uma fala do deputado Neudir Sareta, do PT, se manifestando ontem no plenário da Assembleia Legislativa, demonstrando preocupação sobre o atendimento das pessoas que têm sequelas por conta da Covid-19. Nós agora vamos fazer um giro pelas nossas redes sociais, ver como é que estão os destaques, né? Estamos hoje com o Tiago da Luz. Tiago, bom dia, fala aí para a gente. Bom dia, Dani, bom dia, João. Bom dia, Tiago. Bom dia a você que nos assiste. Deputado na rede de hoje é com a deputada Ana Campagnolo. A deputada é uma das defensoras do homeschooling aqui em Santa Catarina. Nas redes sociais ela abordou a rejeição do projeto de lei na Comissão de Educação. No post ela traz os dados de quantas famílias tem a prática de educar os filhos em casa. E também ela traz as discussões que estão acontecendo no STF. Se você se interessa por esse assunto, é só acessar lá o Instagram da deputada, que é o arroba Ana Campagnolo. Então, esse é o destaque da deputada Ana Campagnolo. E nós também temos o destaque das redes, né? O que está rolando no Instagram da Assembleia Legislativa, né? Nós temos um post sobre a PEC, que vai alterar o regime da previdência dos servidores estaduais de Santa Catarina. A agência aqui da casa produziu um material, um conteúdo muito explicativo sobre a proposta do governo, que amplia as idades para aposentadoria voluntária. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, você pode acessar o nosso Instagram e também o nosso Facebook, que é Assembleia SC, para conferir os detalhes, né? E claro que nós vamos dar uma ampla visibilidade para a tramitação de toda essa matéria aqui na casa. Por hoje era isso. Tá certo, Tiago. Muito obrigada. Lembrando mais uma vez, então, das nossas redes sociais. Você pode entrar, participar da sua opinião e lá também ficar por dentro de tudo o que acontece na Assembleia Legislativa, né? Acesse o nosso YouTube, Facebook, Instagram, tá tudo lá, arroba Assembleia SC. Voltamos agora falando, então, de projetos aprovados aqui na Assembleia Legislativa. Teve comissão de educação ontem, né, João, que aprovou um projeto importante? Então, no final da tarde de ontem, os deputados da comissão de educação se reuniram aqui na Assembleia e aprovaram um projeto de lei, um projeto que cria o programa Aprendizagem na Cultura Digital, PL nº 182, de 2021, que é de autoria do Governo do Estado. Ele prevê a distribuição gratuita de notebooks para os professores da rede estadual de ensino, esses notebooks com internet gratuita. No caso dos professores efetivos, esses equipamentos ficam em definitivo com esses professores, que ficam responsáveis apenas pela manutenção desses equipamentos. e os professores admitidos em caráter temporário têm o compromisso de devolver esses notebooks, esses dispositivos, assim que é encerrado o vínculo com o governo catarinense. Esse projeto, ele tramita em regime de urgência, passou na comissão de educação ontem e agora ele segue já para a plenária, expectativa que seja votado já na próxima terça-feira. É um projeto do governo do Estado, né, João? Então, se aprovado em plenário, é muito provável. É, muito provável. Você que sofre alguma mudança muito drástica? É, o projeto não traz muitos detalhes sobre como deve ocorrer a devolução e tal, ele prevê que o Estado deve publicar um decreto num segundo momento para trazer os detalhes, como deve ocorrer essa devolução, como deve funcionar a internet e outras questões. Mas a devolução seria só em caráter temporário, né, os professores que são efetivos, daí eles ficariam com esse equipamento, né? Exatamente. Então, é isso aí, um projeto aprovado, então, a comissão segue para plenário. O programa Conecta de hoje vai ficando por aqui, agradecemos a sua companhia e nos vemos na próxima semana. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho